Galinha carijoca Aí os ferros pra fazer portão, bike shopping Fugareiro Tem mais Bicicletas, quadros Estelhas Desenho aí das telhas Esquidigue, te espete, esquidigue Aí só come e fica deitada É bichinha, bichinzinha Ô bichinzinha A outra também Só que essa aqui é mais danada, ela come calando Ei bichinzinha Ai, ela me mordeu Tá mordendo por quê, hein bichinha Hein bichinha Você tá mordendo por quê, bichinha Aí aqui temos o O girimunha, galera Tem mais girimunha aí Aqui Capim santo a gente planta Vamos plantar um capi santo Pé de pimenta de cheiro Uma bananeira Nascer nos fios Que é um pé de acerola Pézinho de acerola Aqui é outro girimun É isso aí, galera Tamo junto aí Vamos, vamos, vamos Vamos se mexer, valeu Tchau 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 Tchau